Boa tarde, boa tarde, galera! Mais um dia aí de benção, uma segunda-feira abençoada aí. E eu aqui, vou descer a serra agora de São Luís do Curunã. E logo em seguida já vem Campo Largo. Vou descer a serra aqui e quero fazer essa filmagem para vocês, para vocês verem aí a descida da serra. Então, Campo Largo, pessoal, foi onde que eu cresci. Cresci não. Eu vivi ali um tempo com meus pais, mas eu era bebê ainda, então nem lembro de nada. Ai, pessoal, meus pais vieram de mudança aqui para Campo Largo, quando eu era indo bebê, e aí a gente morou aqui um tempo. Depois eles voltaram para Joinville, e de lá não saíram mais. Graças a Deus, eu amo Joinville. E vamos que vamos. Traveceu o pedágio agora ali. Descendo, ó. Vou pegar a tequinha aqui. Tá friozinho aqui, pessoal. Agora tá 20 graus, mas tava mais friozinho ainda. Tava 18 graus ali pra trás. Muita chuva, gente. Muita chuva mesmo. Muita chuva. E já tem aqui, deu o início da Serra de São Luís do Curunã. Vamos devagar aí, porque teve acidente. Com certeza, pra ele não estar estalizando aqui, tem um sinistro por ali. Já por aqui, né, pessoal? Mais uns quilômetros aí, eu já vou tá lá na Joinville. E ter uma mosca aqui dentro, me incomodando, não é de agora, tá? Já não me paga. A hora que eu parar esse caminhão, eu quero meter o betefon nela, pra ela aprender. Realmente, gente, tá aí, ó. Acidente aqui na Serra, ó. Acidente aqui na Serra. Hoje é... Tá meia esquisito aqui. Eu quero que vocês fiquem com essa paisagem aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora. O acidente ali é lamentável, né? Deus queira que não tenha acontecido nada de grave. Vamos ver que altura que é esse acidente, né? Espero que vocês tenham bem acessou, assim. Ou o caminhoneiro, eu não sei, né, que é esse acessou ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Ainda bem que parou a chuva, porque... Tava uma chuva arada lá pra trás. E eu tenho que comprar um suporte, quando eu chegar em Joinville, pra pôr na cabeça. E mandar fazer... Eu tava estudando alguma coisa pra pôr aqui em cima, pra pôr as câmeras. Porque quando tá muita chuva, não dá pra colocar a câmera direto no para-brisa por causa do limpador. Daí o limpador que tá passando na frente da... Da câmera ali fica ruim. Então eu deixei... Não filmei a chuvarada, né? Por causa disso. Também quero lembrar a todos, gente, que quando eu vou gravar alguma coisa, eu paro o caminhão num lugar seguro, ligo as câmeras, e depois eu dou sequência à viagem. Eu não faço nada dirigindo. Porque é muito perigoso, nós temos que ter a consciência, né? Do que a gente tá fazendo e da arma poderosa que a gente tem nas mãos. Pronto, tá aí, gente, ó. E tem gente aqui na terra do São Luís do Puro, né? E tem gente aqui na terra do Puro. Hoje eu amanheci com um pouquinho de dor de cabeça. A gente dá uma dorzinha bem leve aqui, assim. Eu já tomei um Paracetamol, mas a dor continua, não aliviou ainda. Eu não sei o que é. Eu tenho que fazer uns exames quando começar o ano aí. Umas de rotina, né? Uns exames de rotina também, um preventivo. Fazer os exames que a gente precisa, né? Fazer todo ano. Esse ano, eu vi que passou batido. O que eu fiz foi de vista. Daí o doutor lá falou que não precisava de óculos por enquanto. Mas eu tô usando um óculos porque eu não tô mais enxergando. Não sei como é que ele me deu esse diagnóstico. Se eu não preciso de óculos. Se eu tô usando um óculos aqui. De grau. Só pra quando eu vou ler a nota ali, ver as notas. Ou quando eu quero ler alguma coisa importante. Que é a palavra de Deus aqui, pessoal. Quando eu leio a Bíblia, eu também preciso de óculos. A leitura da Bíblia é muito importante porque ela... Ela alimenta a nossa alma. Eu tô lendo Provérbios. É muito bom. Eu aconselho vocês a lerem a Bíblia. Um livro de Provérbios. O acidente provavelmente deve ter sido mais... Ah, eu acho que é logo ali porque já tem gente ali, ó. Vamos ver o que é. E no fim eu fiz mostrar a serra, a beleza da serra. E vou mostrar aí... É uma fila, né? Numa situação ainda desagradável. Agora eu vou parar aqui e vou filmar daqui pra lá pra vocês verem a altura. Ai, meu Deus. Será que eu vou conseguir... É... Chegar e comprar os presentes de Natal... Pra as crianças... Do maridão... Do meus pais... Porque meu pai é aniversariante, né? No dia de dezembro. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer isso. Quando eu falo as crianças, gente... Quando eu falo as crianças, gente... É a netinho, netinho... E as filha e os filhos... E germos, né? E foi aqui, gente... Acho que o carro derrapou aqui e bateu bem aqui assim, ó. Mas graças a Deus só foi dando os materiais. É, foi isso mesmo, gente. A gente caiu ali, ó... Bateu na... Ali no paredão, ali debaixo. É que chuva, né? Chuva, né? Chuva, correria... A gente já sabe que não pode correr... Fazer correria com chuva. Então... É mais preferível demorar um pouquinho mais... Pra chegar... Uma hora, duas horas a mais... Do que a gente queria, né? Mas chegar... Digamos assim... Em segurança, né? Chegar bem... Porque muitas vezes a gente... Quer correr tudo e mais tudo... Acaba dando um misto desse... E, ó... Acaba que não chega daí... É... Vai ter que se incomodar... Estragou tudo o carro... Às vezes se machucou... Muitos até perdem a vida, né? Por causa dele... E achar que isso aqui... Ou no carro... Velocidade, né? É... É legal correr... É legal andar bastante... Mas ainda é mais legal ainda ter consciência do que tá fazendo, né? Então... Eu sou da opinião que eu prefiro... É... Atrasar um pouquinho... Mas chegar... Do que correr tudo, tudo, tudo... E acabar não chegando, né? Ou prejudicando... A mim e as outras pessoas, né? Então nós temos que ter essa consciência... Saí a Serra do Sol e do Curunã... Pra vocês... Fazendo a descida aqui... Daqui a pouco chegando aí... No saldo do campo largo... Tirei o motor... Puxadinho aqui, né? Abriu o barulhinho... Caminhão... Vazio... Super leve... Mas... Assim, gente, ó... O caminhão pode estar vazio... O caminhão pode estar carregado... Serra é Serra... E eu gosto de respeitar... Respeitar a Serra porque... Primeiramente... É... A gente não pode só contar... É... Vamos supor... A descida, né? Vai que a fila está falhada... Como já aconteceu com muitas pessoas... Inclusive... Na família do meu esposo... O primo dele... Perdeu a vida dessa forma... Na Serra do Curitiba... Desceu correndo tudo... Quando chegou na curva... Ele estapou... Na curva... Tudo parado... E ele não conseguiu frear... A gente bateu na traseira... E em feia óbvio... Ou... Falhas mecânicas, né? Também... Que a gente vem descendo... No freio... Freando, freando... Daí quando... Precisa mesmo... No danadinho do freio... Não tem... A gente... Usa aí o... Estágio do freio motor... No caso hoje... É... Eu estou... Usando bem pouco... Porque a pista também está molhada... Mas eu estou aqui com uma marcha bem boa... E está... Dando para descer de pouco... Também aqui a... É 60 por hora... Não dá para também andar mais de 60 por hora aqui, né? É muita curva... É muita curva fechada... Na qual... É... Fazer em velocidade alta... Pode ser prejudicial para nós... E... Mais uma vez... Passei por ponta grossa... E mais uma vez... Não consegui colocar minhas caixas... Gente... Olha... É... Eu acho que nessa volta... Que eu subir... Que eu for para cima ali... Do lado de lá... Vai dar certo de... Vai dar certo de eu... Estar lá... Porque... As caixas... Elas não vão soldadas... Elas vão... Quartos usados... Então não vai ter que mexer com solda, né? Se o caminho estiver carregado... O Campo Largo está faltando 10... O Curitiba está faltando 32 km... Ai, que barco... Que maravilhoso... Vai pegar ali a 376... Aí sim... Eu vou precisar entrar aqui... Esse povo não queria deixar... Mas deixa aqui... Eu não sei... Que projeta as rodovias, né? Mas por favor, gente... Vamos fazer um acostamento mais largo aí... Que a gente possa... Uma situação de emergência... De onde encostar o caminhão, né? Olha só ali o perigo... O caminhão ficou rodado em cima da pista... Aí quem vem de lá... Não quer segurar um pouquinho o freio... Porque acha que é difícil... Aí tu cadindo nessa faixa aqui... Se depara com a situação daquela ali... É complicado... A... Engenheira aí que projeta as rodovias aí, ó... Tenham consciência, gente... Vamos fazer um acostamento mais largo... Fazer a pista um pouquinho mais largo... Em algum determinado ponto, né? Tem lugares aí que a gente passa... Que é retrovisor por retrovisor... E dá uma mexidinha no... Em lugares que nem o acostamento tem... É complicado... As nossas rodovias estão... Precisando de ajustes... Tem muita urgência, né? Talvez, muitas vezes... Esses ajustes de vinho... É... Salvariam algumas vidas, né? Porque... Uma coisa daquela ali pode gerar um acidente... Como... Eu já... Batei numa situação difícil dessa... Mas... Mas não... Eu tava parada no acostamento... O caminhão que veio... Se deparou com o outro... No acostamento ali perto... Ali em Salinas ali... É... Que me jogou pro lado de cá... E daí tinha 2 caminhões de Zora na frente... Voltou pra lá... E não se equilibrou mais... E veio dando quebra de asa... Chicoteada aí... E quase que me acertou... Gente... Pelo amor de Deus... Eu... Eu... Eu vi... E é coisa pra me cateia, por meu lado... Mas graças a Deus é como eu falo... Deus e ele dá um livramento pra gente... Que nos teremos que acordar... E nós temos que nos acompanhar... Abentar nos proteger... DG, vou vibrar de todos os males e bebidas. Gente, antes era por aqui, passava direção aqui. Eu já passei por aqui porque eu entrei logo ali embaixo porque eu fui parar a Alcária, né? Então, essa pista aqui saía bem lá onde eu ia, porque eu precisava ir. Olha, cada dia, cada minuto que passa, cada centímetro que o pneu roda e ir mais pertinho de casa. Essa viagem minha foi curta, pessoal. Foi bate e volta, bem rápida mesmo. Agora é só, meu Deus pode dizer pra onde que nós vamos, né? O Natal é em casa ou o momento em casa? Eu tava falando, pessoal, antes, né? Porque eu vim comprar uns suportes, né? E aí na hora ali eu me deparei com o acidente ali, eu já... Então, gente, eu quero até se alguém tiver uma ideia, né? De algum suporte que eu possa fazer, mandar fazer pra pôr aqui, ó. Eu quero colocar mais ou menos aqui no meio ou lá atrás pra filmar e lá pra cá. Se alguém tiver alguma ideia aqui pra sugerir, mande aí nos comentários. E eu também quero ver se eu conseguia amanhã, porque hoje não vai mais dar tempo, né? Amanhã no centro, ver se eu consigo comprar alguma coisa que eu toco o saco aqui na cabeça. E eu já vi alguns amigos, eu e o youtuber, né? Com esse, usando a cabeça, o Beto Brasil, eu vi. E a Pathy, eu vi também. Então, é bacana. Se o público, se quiser pra... Se quiser filmar de um ângulo diferenciado, né? Aí coloca tudo aqui na cabeça. Aí fica bom. Agora já aumenta um pouquinho de dois graus. Já tá bem calorinho, acho que eu tenho um campo alto. Boa. Aqui já estamos no campo live, pessoal. Eu vou atravessar aí também. Um pouco live. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu fui pra cima, eu parei ali no Bueno, nas cozinhas. Bueno, ponta grossa, gente. Ótimo. Ótimas cozinhas, lindas cozinhas dele. Chega lá, pede, ele faz do jeito que vocês querem. É muito caprichoso mesmo. Eles são muito caprichosos. Pode ser a simpatia deles. São pessoas que tratam a gente com um carinho. A gente vê que eles têm amor no que fazem. Então, eles fizeram um trabalho pra mim, gente. Mas vocês vão amar. Vocês vão amar, gente. Eu tô com vontade de mostrar, mas eu não posso porque eu quero fazer surpresa pra vocês. Mas ficou, assim, um espetáculo, gente. Um espetáculo. Linda, linda. Só que ficou grandona, gente. Vai ter horas que eu vou ter que baixar a tampa pra poder pegar alguma coisa no compartimento. Porque ela ficou muito alta, assim. Daí a tampa ficou grande, né? Então, eu não sou pequenininha. Eu vou ter que baixar a tampa pra poder alcançar em alguma coisa. Mas ela ficou, assim, um espetáculo. Maravilhosa. Ai, eu tô... Cheguei a ela, tá... Ai, eu acho que sim. Eu... É... Tô com um pouquinho de ansiedade, gente. Claro. Eu sei esperar, mas a... Mas, enfim. Eu estou agoniada. Porque passou o ano inteiro, gente. Pelo amor de Deus. E essas caixas de estraguninha? Ah, não. Não entro mais. Oh, hoje que era pra instalar, maior chuvarada. Não, é brincadeira. Aí, não deu pra instalar. Porque eles não tem uma área coberta pra... A gente poder entrar com o caminho embaixo e eles trabalhar. Então, ficou... Pra um outro dia, quando tiver... Sol. Ou... Que não tenha sol, mas que esteja, pelo menos, sem chuva, né? Não, mas olha... O último foi pra acabar. E aí, eu fico pensando. O que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo isso? Mas... Tudo tem o tempo certo. Tudo é a hora certa de fazer. E eu quero adiantar as coisas, porque já faz tanto tempo e eu ando sem caixa. Aí, eu tô, assim... Querendo adiantar as coisas. Mas, não. Calma. Estava chovendo porque... Algum propósito, né? Deus tem pra isso. Então, como eu confio no meu Senhor, no meu Deus, vou me esperando, né? Na hora certa, vai encaixar a viagem com o caminhão, com o tempo. Vai dar tudo certo. Mas, isso é no tempo de Deus. Não, não, meu. O meu é... Ai, aí eu quero adiantar tudo. Eu quero dizer o meu jeito. Acabo que... Ninguém mais aguenta isso. Nem eu. Semana passada, eu tava bem estressada fazendo caixa. Mas, claro, não descontando ninguém, né? Mas, pra mim, assim, eu tava assim... E eu tô pensando. Se eu for pro Pará, ou pro Mato Grosso, passar o Natal fora, né? Eu gostaria, pelo menos, de preparar o meu almoço. Se eu estiver com mais amigas da Brancay, ou com as minhas amigas da Brancay, né? Uma banheira de trabalho. Pra gente contratar de casa, né? E aí, nada melhor do que inaugurar a caixa nata, né? Mas, por enquanto, enter. Nada. Então, vamos esperando. A hora da terra. Então, é isso, galera. Eu queria conversar, mostrar pra vocês, né? A cultura da terra ali. E conversar um pouquinho, porque eu gosto muito de conversar com vocês. Aí, depois eu sei que vocês vão interagir comigo, né? E não esqueçam, pessoal, de me seguir lá no Instagram também. Sabel Jaque, né? Arroba Sabel Jaque. E agora, por esses dias aí, vai começar a passar bastante coisa aí em relação ao Natal, a campanha de Natal da mão que eu fiz, né? Pra vocês vão poder acompanhar tudo ali detalhadamente. É um grande beijo a todos vocês. Não deixem de compartilhar, de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. E deixar um comentário, um gostei lá pra mim, um joinha. E abençoar grandemente aí, né? Porque nós, as estradas aí, a minha, a todos os caminhoneiros, né? Brasil e caminhoneiros, que andam, entram, cortando, levando progresso desse país, né? Não deixem de orar por nós, de pedir a Deus por nós nas orações de vocês. Lembrem, caminhoneiros, lembrem por nós aí. E é isso, galera. Um grande beijo a todos vocês. Ah, sem deixar de mandar um grande abraço pro meu amigo Wilson. Wilson, ó, um grande abraço, um beijo pra você. Um feliz Natal, um próspero ano novo. Cheio de muita parte, muita saúde. Que 2020 venha aí, ó, com muita, muita bênção de Deus pras nossas vidas. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí, ó, um grande abraço, um grande abraço. E aí, ó, 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 um grande abraço. Tchau, tchau.